Então você acessou lá o seu navegador Ou você entra pelo Google Chrome ou pelo Mozilla Firefox Você vai aí escolher qual o seu navegador Você quem escolhe, tá? Então aqui você vai colocar o usuário E a senha que foi enviado Quarto ano A e quarto ano C Qualquer dúvida, se não tiver, se não lembrar Você pode estar entrando em contato com Claudete ou com Isabel Que elas estarão passando essas informações para vocês, tá? E você clica em conectar Conectando vai aparecer essa página aqui No telefone vai ficar um abaixo do outro, gente Como a tela é mais estreita, não tem como fazer essa expansão Como é feito aqui no computador E não fica um abaixo do outro E você vai clicar no quadrinho aqui onde está o nome da sua turma No caso aqui, o de Arthur, que é do quarto ano A Clicou Você vai vir aqui, ó Desafio Matemático Ver tudo Você vai clicar nele E ele vai aparecer Desafio Matemático Avaliável Então você vai clicar em cima de avaliável E ele vai abrir Quando ele abre aqui, ó Tem a data do início Data final com horário, tá? E tem esse quadrinho aqui Essa caixa aqui com nova entrega Então você vai pegar e escrever isso aqui no seu caderno Lembrando Copiou Responde no caderno Em seguida você irá Com o seu Com o mouse aqui Não, só um momentinho, gente Com o mouse Com o botão esquerdo Você vai clicar Vai deixar tudo azul E com o direito vai Copiar Copiou Você vem aqui, ó Tem nenhuma entrega ainda Nova entrega Aí você, ó Clica em nova entrega Tá? Clicou em nova entrega Aqui dentro dessa caixa Você vai clicar novamente E vai, ó Colar E ela vai abrir outra caixa, ó Vindo? Aí você vem novamente Com o botão direito E colar Quando você colar, gente Teve um que eu recebi hoje Ele não está com a resposta E infelizmente Não tem como mandar Novamente Porque pra ele, no caso, já encerrou Ele não tem mais E ele me enviou Sem a resposta Então, como é que você vai escrever aqui a resposta? Clica aqui em cima E você vai marcar um X Ou na letra A Ou na letra B Ou na letra C Tá vendo? Ou na letra D Clica em cima E você vai estar marcando o X Em seguida Em seguida Quando você ir Quando você marcar essa alternativa Você vai clicar em Ok Aí sim Ela vai vir para mim Tá ok? Mas você terá que Marcar o X Gente Tem essa caixinha aqui, ó De nova entrega Pra que você esteja Colando Aqui dentro A mensagem Cola 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 novamente Marca o X E clica em Ok Certo? Clicou em ok Essa mensagem Ela vai chegar para mim Tá bom? Alguma dúvida Eu vou abrir aqui agora